Música Fala, graças a Deus aqui, fala a Deus aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo de tutorial E dessa vez eu estou trazendo um vídeo com um pouco de redstone Porque faz muito tempo que eu não trago Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Uma das minhas, acho que especialidades aqui no canal é fazer carro, né? Porque já tem bastante carro, né? E eu acho eles todos bem bonitinhos e eu gosto muito de fazer carro porque dá pra entrar nele E fica bonitinho lá dentro, pá E é o seguinte, dessa vez eu, como é um tutorial com um pouco de redstone Eu fiz um carro que abre a porta, mano Então, eu acho que é uma coisa até simples, mas eu gostei pra caramba do tutorial Só que eu sou burro e eu esqueci de fazer... Eu crio o mundo das minhas contrações e esqueci de deixar ele mais profundo E eu precisava de um tanto maior de espaço pra fazer o sistema embaixo da terra Eu não tenho porque o mundo padrão só vem com 4 de profundidade Então é isso aí Então eu tive que fazer mais um mico e uma montanhinha aqui Mas dá nada não, nem arruma nada Então vamos começar Vamos começar fazendo o sistema Isso, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai pegar aqui o que a gente vai precisar, né? Vamos lá A gente precisa de um repetidor É um sistema que eu fiz mesmo, bem simplesão Deixa eu dar um toggle do alfal aqui Tá caindo, mano? Ainda tá caindo Vamos colocar o toggle do alfal Eu ainda não entendi por que que esse... Mas dividiu muito o meu vídeo do moinho, mano A gente coloca aqui um repetidor Aí a gente vai pegar um bloco qualquer Vamos colocar aqui E a gente põe uma tocha de redstone Eu acho que tá ficando de noite também Vamos colocar uma tocha de redstone aqui em cima E eu tenho que ver se esse é o pistão E aí a gente vai vir e vai pegar um pistão com slime Ah, caramba, já? É sério isso? Acho que eu vou ter que colocar o... Se tem um bloco pra cima Acho que eu cabe demais Vamos lá, vamos colocar um repetidor aqui Aí na quina aqui a gente coloca o bloco Vamos colocar aqui a tocha Aí aqui a gente vem e coloca o... O... A gente coloca o pistão Em cima desse pistão aqui a gente vai colocar Deixa eu ver isso aqui Ah Pera, pera Beleza, a gente vai ter que pegar a... Essa escada aqui Vamos colocar aqui Que a gente tem que colocar ela invertida Vamos lá, colocar ela invertida aqui Vamos continuar aqui o sistema Aí a gente vai vir e vai colocar Vamos colocar dois blocos aqui Porque eu tenho que dar uma olhada aqui É, continua sendo invertida A gente coloca aqui Uma outra escada invertida O único problema desse sistema é que vai ficar o pistão aqui me mostrando E como eu não sou um gênio da redstone Eu ainda não descobri como é que faço pra deixar isso de outro jeito Mas não dá nada Vamos lá E o que a gente vai pegar agora vai ser Um... Uma madeira de carvalho escuro A gente vai vir aqui e vai colocar Colocar assim, ó Aqui vai ser a roda Aqui vai ser um bloco Aqui vai ser a porta Beleza E aí nessa roda Vai ficar meio que um bagulho que vai abrir A gente coloca um botão Na roda Assim E aqui vai ser Vai camuflar mais ou menos assim O bagulho O bagulho Aí a gente vai vir e vai pegar o mesmo pistão aqui com slime Ah, que desgraça Esse autubro automático é uma bosta Vem, coloca um bloco Vamos colocar o pistão invertido aqui E um bloco de redstone aqui Eu não sei se eu... Esse com certeza não é o sistema mais compacto do mundo Porque como eu disse Eu não sou bom com redstone Mas... É isso aí Então vamos lá Se a gente clicar aqui, ó Viu? Eita, poxa O que aconteceu? Ah, não... Ah, não pode ser Ah, aqui no... Pô, mano Não pode ser Aqui no pocket edition ele vai direitinho Vamos ver Acho que eu sei como arrumar A gente vem e coloca Um... Um... Um pistão aqui Que vai ser dois blocos Aí a gente vem e quebra aqui do lado Que não pode ter A gente coloca um bloco de slime Acho que isso já... Caltera o problema aqui Coloca o bloco de slime Coloca... Só que... Pra mim tá muito rápido isso aqui Agora foi Acho que se a gente diminuir aqui Fica mais lento ainda Eu não tenho certeza Fica aí Bom, é isso aí Vamos... Aqui vai ser o sistema da porta Aqui a gente já pode cobrir tudo E agora a gente só precisa construir o carro Aí abre a porta Então vamos lá Vamos construir esse carro agora Se não fosse um carro que abre a porta Daria pra fazer uma construção em cinco minutos Mas quis diferenciar um pouco Então vamos lá E é um carro de corrida, mano Você é louco Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos pegar isso E vamos continuar com a escada que já tá aqui Vamos pegar isso aqui também Aí a gente vem e coloca o bloco de madeira Vamos pegar aqui e colocar outro bagulho desse Dá nada não se a gente apertar o botão ali Bom A gente vem Coloca mais dois blocos aqui Dois blocos aqui Aqui no meio não dá Porque aqui vai ficar o carro O banco Aqui a gente coloca dois Três slab E que atrás é slab também É slab também Vamos lá Coloca dois Não Tá confundindo dois com três Três slab E vamos colocar essas escadas aqui Aqui seria a direção Ainda não achei um bloco nesse Minecraft Que faça uma direção Faça aparecer alguma coisa bonita Que tenha a ver com a direção de um carro Mas né Vamos fazer Tá Então o que a gente vai fazer agora Vamos colocar Aqui Vamos colocar o minecart aqui Vamos colocar um bloco aqui só pra Vamos colocar aqui um bloco qualquer Que pode ser a direção Vamos olhar Mano eu juro que eu não Penso em nenhum bloco aqui que possa ser isso Um volante sei lá Ah vamos colocar um pistão mesmo Parece um volante sei lá Vou colocar um pistão aqui ó Saiu de novo do jogo Não voltei já Só uma dúvida Tá Não influencia nada aí Aí a gente vem Coloca aqui Coloca Pega o carrinho Mano Que bosta Esse lugar que eu tô gravando Mano Que tá muito sol ali E aí E aí Não tem cortina na minha janela Só atrás dela Vai entender Aí a gente vem aqui e coloca o carrinho Vamos colocar o banco aqui Só pro carrinho não Vamos colocar um outro bloco Porque esse aqui vai ficar tudo a mesma cor Vamos colocar um Vamos colocar um bloco sólido Vamos colocar um bloco sólido Aí a gente vem Coloca o pistão aqui Sim Forma de banco Coloca aqui o que a gente vai colocar com o banco Vamos ativar esse negócio Corrou ficou lá Chave Vamos testar Ih rapaz Desgraça Entra Isso aí Praticamente pronto aqui o carro Vamos colocar aqui um slab Vamos colocar dois slab de pedra E uma bigorna aqui no meio Porque aí parece aqueles motor pra fora Tá ligado Muito louco Aí a gente vem e coloca esses vidros pretos E coloca assim Aí a gente tem que colocar o vidro aqui também E aqui a gente não precisa colocar vidro Eu não sei o que Pode colocar qualquer bloco Vamos colocar esse Vamos colocar fornalha mano Porque Aí se a gente colocar Alguma coisa pra cozinhar Parece que o foguinho Fica precisando de foguinho Fica chave Vamos lá Aí a gente vem e coloca essas Trap door Coloca essas trap door aqui ó Fica parecendo o teto mais rebaixado Vamos colocar aqui essas Moldura Porque a gente pega No alô na vidro A gente pode usar Essa grade aqui Vai ficar parecendo aquelas grades de carro da NASCAR Vamos lá Coloca aqui E aí a gente vem e coloca Essas duas Escadas E aí Aqui Vamos pegar aqui ó Pra continuar o O risco A gente vem e coloca aqui ó Continuou E aí Aqui É outro bloco A gente pode colocar outra fornalha Sei lá Lá aqui E aí pra finalizar A gente coloca Dois É Dois Dessas paredes pedregulho E coloca assim ó Ficar um aerofólio Assim ó É mano Não foi o melhor Carro que eu já fiz Mas O conceito Ele ficou da hora Porque Eu De frente ele é melhor Ó Assim ele fica bonito De lado que ele não é muito bonito Mas de lado dá pra gente entrar Ah Entrei Finalmente Ele abre a porta Abre Mas isso aqui Dificulta a gente de entrar Né mano Eu vou Vou tentar mais uma vez aqui De primeira Acho que eu peguei o jeito Ó A gente vem A gente tem que ficar bem perto Ah Peguei o jeito Então vamos fazer o seguinte Não põe uma fornalha Põe um Uma escada invertida Que fica mais fácil De você entrar Tá bem pertinho aqui Isso Sei lá Vamos lá Então é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Mesmo Tô numa mesa merda Que não permite mexer o mouse Consegui entrar Então pra vocês deve ser mais fácil ainda Então esqueça de deixar o like De se inscrever no canal De deixar aí nos comentários O que você quer Pra próxima construção Então valeu E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau